oi gente eu sou a adessa seja bem vindos a mais um vídeo do nosso canal e aí gostaram do comecinho do vídeo é hoje eu vou ensinar vocês como obter é esse animoji não sei se diz assim que está tendo no iphone é o meu celular é um android um redmi note 7 tá que tem até aqui no canal um review dele é eu vou mostrar pra vocês como baixar e também vou mostrar outros que dá pra você mandar no whatsapp colocar no seu instagram é mais o que dá pra fazer vídeo vídeo é apenas esse que eu vou ensinar pra vocês passo a passo mas qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu respondo tranquilamente ou me chame lá no instagram que é esse aqui que está passando dessa caixas que eu tenho que tirar dúvida de vocês combinado vou deixar aqui ou aqui o celular mostrando pra vocês primeiro a gente vai baixar é esse aplicativo que eu mostrei no começo creio que se chama chudo se pronuncia assim tá vamos na play store e vamos baixar chudo coloca instalar e vamos esperar agora baixar aqui então ele já baixou vamos abrir aqui e coloca iniciar e aí vai tá baixando acho que é o aplicativo vamos esperar mais um pouquinho tá mas é rapidinho baixou aqui aí você permite né permitir chudo tire foto gravite você coloca permitir tá aí você aproxima né seu rosto aqui da câmera e aí ele tira foto sua e esse foi o que ele colocou para mim um coquinho é safado mas você pode ir lá modificar né vamos continuar ele vai pedir o número do seu telefone você coloca aí e pera um código que eles vão enviar para o seu celular não tem problema tá e e e os contatos o código chegou acabou de chegar aqui aí você pode mudar a sua bonequinha o cabelo meu cabelo encontra tipo com roxo eu posso colocar roxo é tem aqui os cabelos só ó ó tem esse coque que é maior e coquinho esse vou deixar esse coque que era do começo ó não esse daqui que é maior tem as duas maria chiquinha aí você escolhe a única coisa que eu não gostei muito é que não tem cabelo cacheado tem uma ondulação assim então vou deixar com um coque tá aí você passa para o lado aqui tem o olho no olho é um castanho escuro aí barba eu não tenho barba né mas você pode colocar se você quiser né óculos vai dar preferência de vocês aí você aperta no amarelinho aqui de cima e aí você pode selecionar o seu humor você tá ó essas carinhas aí tá aí você pode enviar para quem tiver é esse aplicativo também por mensagem de texto é ou você salva é ele e coloca como um e em vídeo do whatsapp essas coisas eu vou mostrar aqui para quem é e aí ó aí vou escolher minha menininha aqui e aí você permite tudo que tá falando de foto vídeo e aqui tá a menininha eu vou gravar aqui pra vocês é para cima você muda você pode tirar foto ou não tá é mas agora eu vou gravar ó gente tudo bem com vocês como que tá tudo aí você pode fazer biquinho levantar a sobrancelha ó já para um lado para o outro eu vou gravar na sua galeria ou compartilha tá aí você põe permitir é tem outros também aqui ó que você pode fazer um cachorro tem oi tá vendo é aí vai de vocês o que vocês querem gravar compartilhar no instagram ó vou entrar no instagram que é aquele vídeo que eu salvei e aí você vem aqui ó e aí vai de vocês tem também a opção para deixar só o corpo tá vou voltar aqui mostrar para vocês é para deixar só o corpo você clica aqui nesse cubo né e vai aparecer somente tipo a cabeça e o restante vai ser seu corpo tá vendo aí mas é que o meu coca é muito grande né então aí se vocês também quiser tirar uma foto agora eu vou ensinar mais três aplicativos que dá para você fazer miniatura sua não dá para fazer vídeo mas eu tenho um logo daqui que é minha bonequinha e mais duas opções que dá para mandar pelo whatsapp vamos primeiro para o whatsapp né quem não gosta do whatsapp vou clicar aqui no whatsapp vou clicar no rod ó você tem um teclado da google você clica aqui no emoji e aí ó tá vendo que já tem aqui as bonequinhas que eu fiz mas eu excluí e fiz novamente você vem nessa opção aqui que tá toda coloridinha de amarelo então eu tô circulando aí clica aqui aí você coloca criar tá aí você vai ele vai encontrar seu rosto e aí e aí ele opta tipo faz a sua caricatura mostrar aí vai de você vai lá você pode editar ó apareceu aí você pode editar eu deixei a menininha de cabelo solto mas você vai aqui personalizar tá escolhe ó aqui tem mais uns cabelinhos bonitinhos aí eu escolhi aqui tem um blackinho mas é curto essa aqui cadê escolhi essa aqui aí eu coloquei a cor do cabelo de roxo aí o rosto você escolhe a sua tonalidade deixa eu ver essa aqui não deixa essa mesmo aí se você tiver sarda boné camiseta algum acessório que você quiser colocar é eu quero uma camiseta pretinha é aí você pode colocar brinco que eu amo argola é pode colocar também o seu purse no seu nariz né que eu tenho um purse não tem argola e é isso aí você põe salvar automaticamente aí tem as outras opções aqui eu só vou fazer essa é aí você volta aqui no whatsapp opa aí você vem aqui no teclado ó e aqui embaixo já vai ter elas ó você vem aqui ó nesse aqui e aqui você procura o que você quer mandar ó tá vendo ó e já manda automaticamente ó os coraçãozinho mandei e vai tranquilo e isso já dá pra fazer também no instagram porque no instagram você vai e não precisa salvar nada você vem aqui com o teclado ó na parte de escrever vamos tirar uma foto tirei uma foto aí você vem aqui na parte de escrever vem aqui no teclado se você quiser colocar a menininha ó tranquilamente opa ó viu e é super fácil é essa é uma forma super fácil eu tô usando ela muito também tem essa aqui ó deixa eu pesquisar miror eu vou deixar tudo na play store tá tirando isso do whatsapp miror é a minha bonequinha que eu tenho aqui no canal que é na capa e aí você faz qual você quer dá pra você compartilhar também no whatsapp aonde você quiser é só tem que salvar né a menininha é deixa eu carregar aqui ó tá vendo tem todos tem aí você escolhe o que vocês querem amor aí tem no whatsapp em si é que você quer mandar ó tudo bonitinho aí você pode também compartilhar se você quiser compartilhar ah eu gostei desse aqui vamos dizer feliz aniversário eu gostei desse aí você vem aqui e salva ó salva e envia pra quem você quiser é essa bonequinha é tem esse também cadê aqui ó você vem aqui criar figurinha com texto aí você pode escrever ou salvar o que você quiser é tem a face dela ó dando risada é aí você pode escrever qualquer coisa aí é deixe 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 seu like aí você pode escrever e salva ela também é essa é a bonequinha do meu logo e a última opção e também dá pra você enviar pelo whatsapp você salva antes dava pra enviar nos pacotes ali embaixo também mas agora é pago e aí se você pagar você pode enviar igual enviar as bonequinhas lá do whatsapp e tem o mais famoso que é o bit mochi mas eu não uso muito ele sabe é não gosto muito é mas é outra maneira de você enviar também é o que você quiser e esse automaticamente já vai pro seu whatsapp ó vou mandar aqui pra vocês como esse vai você vem aqui na um tecladinho da google e o bitmote está aqui ó se você quiser dar boa noite popular amo você deixa eu mandar um você aqui meu boy ó tá vendo e aí dá pra você enviar é uma forma também fácil e simples mas eu tô preferindo a de cima tá e pra gravar vídeo é o chudo mas eu vou deixar todos os aplicativos aqui escrito na descrição se você já gostou desse tipo de vídeo já deixa aquele like se inscreva aí no canal ative o sininho de notificações para sempre receber o próximo vídeo um beijo no coração de vocês fui e aí